Se no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegancia discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar de A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E fosse um difícil começo Afasta o que não conhece E quem vem de outro sonho feliz de se dar Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso Do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas papelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços De duas oficinas de floresta De teus dedos na chuva Panaméricas, de Áfricas, utópicas Do mundo do samba Mais possível, novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garota E novos baianos te podem curtir Uma coisa